Hoje eu vou fazer o marzipan caseiro. A maioria das receitas de marzipan leva clara de ovo ou gema de ovo crua. E o pessoal torce o nariz para isso por causa da salmonela, com razão. Essa receita aqui leva apenas farinha de amênguas, açúcar de confeiteiro, calda de açúcar, e essa aqui está saborizada com licor, a mesma que a gente já usou em outros vídeos, e um corante culinário a gosto. Eu vou usar um corante vermelho, que acho que tem tudo a ver com o Natal, mas você pode usar da cor que você quiser, ou até deixar da cor que fica da farinha de amêndoa. Fica um beijinho claro, é natural pelo menos. Pode usar o corante que você quiser, vai aos pouquinhos, como vocês vão ver eu fazendo aqui, vou pôr uma gota, ver a cor que ficou, para ficar bem suave. Então a gente vai colocar tudo no processador. Primeiro a farinha de amêndoas com açúcar, e vamos bater esses dois ingredientes, até misturar bem. Beleza. Agora entra toda a calda da receita, que está na medida. Bate mais um pouquinho. Começou a juntar, vou colocar o corante. E aí eu vou colocar aos poucos. Olha lá a textura que está já. Já está querendo formar uma massa única, ó. Aqui umas seis a sete gotinhas, vamos ver a cor que fica. Bem vermelho, adorei a cor. Então, ó, seis, sete gotinhas são suficientes. Ó, nem gruda na mão, gente. É muito fácil, maleável, modelável, dá para fazer bonequinho esculpido, modelar personagens, é uma massa super coringa. Se você gostou desse vídeo, não esquece, dá seu like, compartilha, se inscreve no canal, e quando fizer, posta no Instagram com a hashtag Mordida Perfeita. Ó, plastiquinho embaixo, plastiquinho em cima, alimentício lógico. Dá uma achatadinha, de levinho. E vamos abrir. Olha que massa boa para trabalhar, gente. Ó, não quebra, fica super maleável. Música E é legal, ó, você corta assim com o plástico, dá um super acabamento. E aqui você pode guardar, ele dura pra caramba, pode fazer aquelas bolinhas. Que eram as batatinhas da Copenhagen, quem comprou já. Eles fazem assim a bolinha e deixa secar. Por fora ela cria uma casquinha de açúcar e por dentro fica bem molinha. Ó as batatinhas da Copenhagen. Então aqui está o nosso disco de marzipan. Essa é a receita que eu queria mostrar pra vocês hoje, que é super versátil. Vocês podem usar pra cobrir vários bolos e também pra decorar. Ou apenas pra petiscar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.